O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fez-se ouvir no segundo dia de greve à porta do Ministério da Saúde em Lisboa. A manifestação contou com mais de 100 enfermeiros de norte a sul do país para reivindicar novas soluções para os postos de trabalho. Nem a chuva teve cerca de uma centena de enfermeiros que se concentraram em frente ao Ministério da Saúde no segundo dia de manifestação para exigir a valorização da carreira e melhores condições de trabalho e salariais. O Presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses sublinhou a elevada taxa de adesão à greve, aproximando-se dos números do primeiro dia. Houve uma elevada adesão à greve que traduz no essencial duas coisas. Primeiro, mantém-se um amplo descontentamento no seio dos enfermeiros. E a segunda é que os enfermeiros mostram disponibilidade para continuar a lutar por justas e sensatas soluções para o conjunto dos problemas com os quais estão confrontados. Os enfermeiros que se juntaram à paralisação dizem que vão manter-se na luta até que a Ministra da Saúde dê uma resposta. É preciso mudar a grelha salarial. Temos que trabalhar 110 anos. Repito, trabalhar 110 anos para atingir o todo da carreira. Depois, esta carreira não nos resolve as injustiças relativas, as inversões remuneratórias, as posições virtuais. E é devido à valorização entre o enfermeiro e o enfermeiro especialista. É preciso acabar com a precariedade. É preciso acabar com as horas extra-extraordinárias que são colocadas horário sobre horário sem autorização prévia do trabalhador. O polémico acordo entre a Ministra Ana Paula Martins e a plataforma dos 5 sindicatos dos enfermeiros aumentou o descontentamento dos profissionais, uma vez que o CEP não foi convocado para a reunião. Quem convocou esta luta não a desconvocou, não foi convidado para entrar nas negociações e, como tal, dizer que tinha concretizado o que quer que seja e dar a entender que não se justificava fazer uma greve, foi uma manipulação e o Governo tem responsabilidade nisto. O CEP tem pedidos de reuniões com o Ministério, há várias reuniões para concretização e para um processo de negociação, processo este que as últimas reuniões foram adiadas. A Ministra veio dizer que reuniu de 15 em 15 anos com aquelas associações sindicais, connosco não, a última reunião tornou a ser adiada. A greve termina à meia-noite, mas o CEP continua à espera de respostas do Ministério da Saúde.